Os interessados em castrar cães e gatos ainda este ano tem a testa terça-feira, dia 15, para fazer as inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos da Secretaria de Saúde. Essa semana acabam as inscrições da castração devido ao fato das clínicas também fecharem para as festas de final de ano. Então para não acumular a gente resolveu encerrar, então vamos atender hoje, segunda-feira, estamos terminando o atendimento hoje e também amanhã vão ser distribuídos 30 fichas. Nesta segunda-feira muita gente acordou cedo para fazer a inscrição. Vim fazer a agendação dos cachorros para castrar e estou aí vindo todos os dias que posso, eu venho castrar tudo para poder parar de tanto cachorro e gato, porque tem um limite, apesar de viverem tudo solto, mas não pode ter tanto. Eu vim aqui porque eu tenho três animais, sendo duas cachorras, fêmeas e um gatinho. E aí eu vi a propaganda da prefeitura e resolvi vir aqui tentar conseguir a castração para ambos. Foi bom o atendimento, consegui a castração apenas para uma fêmea, porque não há possibilidade de estar agendando para os três animais no mesmo dia. Existe a possibilidade de tentar remarcar numa outra data. Enfim, foi bom o atendimento, eu gostaria de ter feito para os três, mas consegui apenas um, está bom, estou satisfeita, foi ótimo. Por conta da pandemia, o atendimento segue com medidas de contingenciamento. Estamos distribuindo na segunda e na terça 30 senhas por dia. Então a gente faz distribuição de álcool em gel para as pessoas, o distanciamento é muito importante também. E a cada 10 pessoas vão entrando e fazendo o atendimento aqui da castração. O programa municipal de castração da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas faz parte do projeto Melhor Amigo. Desde o final de 2017, já foram realizadas 8.724 cirurgias. Para o cadastramento de cães e gatos no programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal. Já foram realizadas mais de 8 mil cirurgias. Temos o credenciamento com quatro clínicas, uma em cada região. Tem na região sul, no centro, que é no Vila Nova, na região sul, na Coab, no Contre Clube e também no Caio Junqueira. Então são distribuídos igualmente para essas quatro clínicas e aí a pessoa que escolhe qual o local que fica melhor para ela, mais acessível para ela.